Voltamos! Opa! Peraí! Gente, peraí que vai entrar agora o nosso pontão de notícias. O Pão de Samu. O Pão de Samu. Quando você está no banheiro, fazendo o número 2. Que são notícias muito relevantes para a sua vida. Aquela notícia que você fala com seus avós, com seu chefe. Ou com o porteiro. Sim. Então vamos à nossa primeira notícia. Casamento real. Você fala da rainha. Não esqueceu? Mas a moeda de lá não é euro? Vamos à nossa primeira manchete, que é sobre o casamento real. A notícia mais polêmica acerca deste assunto, desse acontecimento. Que é... Desculpa. O vestido da rainha verde gera polêmica. Eu acho que esse vestido azedou a vista de muita gente por aí. Ou será que ela estava verde demais para a maturidade do evento? Também ainda sobre o casamento real. A Megan apareceu sorridente no seu primeiro evento pós-casamento. Who's Megan? Megan foi a que casou. Mas também, né? Depois de casar com o príncipe, vai chorar por quê? Nunca mais verá um boleto? Os meus estão só acumulando. Ainda sobre o casamento real. A notícia que parou. Eu esqueci o que eu ia falar. De novo. É. Ainda sobre o casamento real. A notícia que parou. Parou. Esquece o parou. O negócio tá dizendo que tá errado. A gente esquece outra palavra, tá errado. Se decide. Pô, pelo amor de Deus. Ainda sobre o casamento real. A notícia que mexeu com os músculos da face das mulheres. A noiva Megan disse que toda vez que ela faz exercícios faciais, ela nota as bochechas mais proeminentes. Você também fez isso aí? Em casa? Duvido que você já não começou. Você tá notando? Aqui meu... Vou ensinar um pouco mais proibendo nada. Não tem uma diferença aí. E ainda por cima tem imagens de quem passou esses exercícios faciais para a princesa. Nossa! Lábio sexo! Conseguimos o segredo. Esse é o furo de reportagem do nosso acervo News. É por isso que você precisa se manter conectado aqui com as nossas notícias. E por último, sobre o casamento real. Após o episódio do casamento, a notícia é mais busc... Ah... Não. Errou! E ainda sobre o casamento real, o que foi mais pesquisado no Google foram príncipes solteiros. Afinal... Opa, que... Onde que... Ah, dá licença, gente, que eu preciso dar uma olhada aqui agora. Eu preciso... Onde vocês vão ver? Onde vocês vão ter solteiros? Onde? Cadê? E nem só de amor se vive uma humanidade. Existem confusões rolando solta por aí. No Power Couple, que eu não faço ideia do que seja, rolou uma confusão entre Monique e Anderson. Opa, mas não é sobre Anderson Diego? Anderson Silva? Não, gente. O Power Couple tem tanta confusão que já pode virar até o novo UFC. E por último, é uma exclusividade aqui do Acervo News. Joel Santana acaba de se candidatar como tradutor na Rússia. Tô... Calma... Ponto... Oi, produção. Entendi. Vai rolar, então, uma... Aham... Tá. Preparem-se, porque durante a Copa, Joel Santana vai dar uma pinta aqui e eu vou entrevistá-lo. Mentira. Então, o nosso Acervo News fica por aqui. Boa noite. Boa noite. Gente, eu estou falando enquanto a câmera vai se acostando. Não, não. 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 Tá calado. Ó o braço, ó o braço. Opa, fiquei um pouco... Ninguém tem um negócio quente, porque é de cruz. Olha... Só calado. Já tá suando, não. Depois da suama, mequsia. Olha... Não, não. Então, já tá solando. Táốcame. E aí E aí Obrigado.